Fala galera, aqui é o Bruno, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou trazendo a décima parte do nosso detonado de Monster Hunter Freedom Knight. E, bom, eu estava pensando em fazer umas mudanças no personagem, mas eu achei melhor fazer com vocês pra ficar um pouco mais explicativo. Bom, a nossa Natalia, ela está com uma armadura, que é essa Battle Armor aqui. Cadê? E... aqui. Que a gente tinha feito pra poder enfrentar o Tigrex, lá naquele vídeo do desafio. E essa armadura, ela dá pra gente essas habilidades aqui, ó. Sharpness Kill Ink e Ataque Opismal. Bom, como vocês podem ver, aqui a gente tem 10 pontos na nossa árvore de ataque. Então a gente tem um aumento pequeno no nosso ataque. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar mais algumas joias pra poder aumentar esse bônus de pequeno pra médio, né. E como a gente faz essas joias? Então, bom, pra gente fazer essa joia, você tem que vir nesse rapaz aqui, em Decorations. E aqui ele fala, ah, você pode criar a decoração, você pode colocar a decoração, ou remover uma decoração de alguma arma ou armadura que você tem. Aqui, criar a decoração. Eu já fiz o seguinte, eu já fui atrás dos materiais pra poder ficar mais rápido. Mas todos esses materiais que eu peguei, você não precisa ter completado nenhuma quest fora do que a gente já fez no detonado. Essas Kutiku Scalers, que são escamas de Yan Kutiku, inclusive vai ser o monstro que a gente vai matar nesse vídeo. Elas são pegas quando você mata o monstro. Mas o que eu fiz? Eu fui simplesmente em uma quest de gathering, que são aquelas quests de pegar itens, né. Já fiz o primeiro vídeo do detonado, eu acho. O primeiro ou o segundo vídeo. Foi sobre essas quests. E tem um ponto, ali na área, que eu vou mostrar pra vocês assim, que a gente vai iniciar a quest. Que tem muita chance de vir essa escama lá, só minerando. Minerando não, é... Como é que fala? Gatrin seria... Ah, katana naqueles matos que tem lá. E aí, katana naqueles matos tem bastante chance de vir essa Kutiku Scalers. A Power Seed, você pode comprar dessa velhinha aqui, que tem essa mochilona. Inclusive, deixa eu ver se ela tem pra vender aqui. Não tem. Então, essa velhinha aqui, ela tem vários itens. E toda vez que você vai e volta de uma quest, esses itens que ela carrega muda. Então, por exemplo, aqui ela não tava com a Power Seed. Mas vamos ver quando eu terminar a quest, eu voltar aqui, se ela vai vender. Enfim, você precisa de 5 Power Seeds que ela vai vender. Você precisa de 5 escamas de Kutiku. Que eu vou mostrar pra vocês onde que pega. E você precisa de 5 joias, né? Dessa Suicu Joia. Que você pode vir e falar com esse cara aqui, ó. Esse rapaz aqui, ele é o cara que você pode trocar os Poké Points. Já fiz um vídeo falando como você pode ganhar Poké Points mais rapidamente, tá aqui no canal. E você pode trocar esses pontos por alguns itens. Um deles é justamente essa Suicu Gel. Ela vai gastar 500 pontos. Então, Tendo esses 5 de cada material, você vem aqui nele. Vou criar uma decoração. Pronto. 5. E, beleza. Criei a decoração, como é que eu faço agora pra colocar na minha arma? Bom, quando vocês vão olhar aqui no detalhe de equipamento, você vai ver que cada arma tem essas bolinhas do lado desse texto escrito slot, né? Esses slots são nada mais do que espaços vazios pra você colocar gemas. Cada armadura ou arma tem um número X, né? E aí, pra você poder colocar uma habilidade, você tem que ter certeza que ao preencher todos os slots da sua armadura ou da sua arma, os pontos que essas gemas vão te dar vão ser o suficiente pra poder ativar a armadura. Então, por exemplo, a minha armadura atual, ela me dá 10 pontos. Então, ela me dá esse ganho de ataque opes mal, né? Ataqueu pequeno. Mas, se eu vim aqui e colocar a decoração nessa armadura, essa joia é a joia básica de ataque. Quando vocês vão olhar aqui, ela me dá mais um na árvore de ataque. Então, se eu botar 15, né? Se eu botar 5 joias, eu vou ter mais 15, que vai me ativar o segundo bônus dessa aqui. Só que, claro, a minha armadura, ela não tem espaço suficiente pra colocar os 15 pontos. Então, por isso que minha arma tem mais 2 aqui que eu posso aproveitar pra colocar. Então, aqui, eu venho. Tá bom? Ah, ah. E agora eu tô com ataque up médium, né? Então, o meu bônus de ataque vai ser bem maior. Tô com 600 de ataque. Caramba, tá bastante. Se eu quiser aumentar esse bônus, eu posso pegar outros itens, né? Mas eu vou deixar pra fazer um outro vídeo falando só sobre decorações. Mas, bom. Agora que a gente já tirou isso do caminho, né? De eu upar um pouquinho mais a nossa personagem, deixar um pouquinho mais forte. Vamos direto pra quest, então. Cadê? 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 Achei. Essa aqui. Então, vamos lá. Bom, então a gente pega o mapa, pega os itens básicos. É melhor gastar esses itens que a quest te dá do que os seus próprios, sabe? E uma outra dica que eu posso dar é sempre peguem todos os itens que estão aqui. Porque a maioria deles... A maioria não. Uma boa parte deles, você não perde quando acaba a quest. Tem alguns itens que são temporários, mas outros você pode guardar. E caso você queira depois... Em vez de ser Blade Master, você quer ser Gunner, né? Com aquelas armas que atiram, como Bowgun e Heavy Bowgun. Então, você não tem essa necessidade, tipo, de... Ah, meu Deus, agora tem que fazer um monte de munição. Não, você já guardou porque você foi pegando, porque tinha espaço sobrando, né? Então, bom. Aqui nessa área da Jungle, a gente simplesmente pode subir aqui nesse morro. Se você segurar o botão de R, você corre um pouquinho mais rápido, mas... Só toma cuidado pra não deixar acabar a sua estamina, senão você vai cair lá embaixo e vai ter que subir tudo de novo. Vamos, vamos... Pode ser uma Lara Croft aqui. E aqui já tem esse tiozinho Iveriano. Vou fazer um vídeo sobre eles também. Que ele pode trocar alguns itens, te dar alguns itens de graça. Não todos, mas alguns itens. E aí você vem aqui, nessa área aqui, onde tem mel. Então, se você ficar carvando aqui, ou catando coisa, tem bastante chance de você conseguir aquela escama de cuticu. Aí, acabei de conseguir uma, foi só falar. Então, eu posso simplesmente pegar um que eu não vou usar por agora. Não vou usar essa... Não, eu vou... Tirar essa racha aqui que eu não vou usar. E aí você pode ficar aqui catando até você conseguir o número necessário, né? Caso acabe, só saia da quest, né? Conclua a quest, pelo amor de Deus. Se você sair da quest sem concluir ela, você vai perder todos os itens. Mas conclua a quest e faz ela de novo. Naquelas quest de brethren que é mais tranquilo, que só precisa entregar os tickets, né? Tem bem de boa. E beleza, vamos pro Ian Cuticu. Primeira vez que a gente vem nele, ele vai começar aqui. Ele vai ter a ceninha. Das outras vezes, não vai ter a ceninha. Ele vai começar aqui. Logo depois, ele vai vazar. Deixa eu calar a minha boca. Deixa eu deixar aqui de cima. E aí, rapaz. Esse bicho aqui, ele é um dos que pega bastante nos novatos, que já estão acostumados... Que não estão acostumados com o jogo, aliás. E que já vão em direção, tipo, Ah, mano, já matei aqueles pequenininhos lá. Esse aqui vai ser mais de boa, né? Aí ele acaba pegando o pessoal de... De calça curta, porque ele é bem diferente do que todos os outros monstros grandes que a gente viu até agora. Então, ele tem essa movimentação que ele fica girando pro lado, que é muito irritante. Porque se você estiver perto ali, ele vai te jogar pra longe. E ele tem esse momento que ele fica parado, que é uma ótima chance pra você atacar ele. Ele tem aquela corrida louca dele, que ele parece uma galinha. E tem esse salto também. Mas eu acho que a corrida é mais perigosa que eu salto, porque... O que ele tem é, tipo, é muito rápido. E aí ela te interrompe também. Enfim, eu vou dando uma girada aqui nele. Dando uns olai nele pra vocês poderem ver um pouquinho do moveset dele. Essa corrida, filha da puta. Pra vocês poderem ver um pouquinho do moveset dele. E aí eu vou começar a atacar. Lembrando que a minha GS, ela não tem um corte suficiente pra poder cortar algumas partes dele. Então, eu vou me depender muito do meu charge. Porque quando eu tenho um charge muito alto, ela passa, ela ignora a escama dele e acerta. Mas enfim. E aí com nossa habilidade de ataque up médium, a gente vai ter um dano bem mais significativo nele. E tem esse item aqui, que é o Demon Drug, que eu fiz e eu esqueci de mostrar pra vocês. Ai, caralho. Ah, minha estamina. Que eu esqueci de mostrar pra vocês como faz. Mas eu, sem que acabar a quest eu mostro. Perdão, eu esqueci que eu tinha colocado isso. Mas enfim. E aí, Kutiko. Fica paradinho aí, vamos trocar uma ideia. E aí, pessoal. Nas primeiras vezes que vocês forem enfrentar algum monstro, não se preocupa de demorar pra enfrentar, pra matar. E querer fazer as coisas muito rapidão. Porque, sinceramente, não vale a pena. É muito melhor você demorar um pouco mais e ter certeza que você vai matar o monstro. Eita. Ai, tomei na cara. Então, igual eu falei, tem algumas partes da minha arma que eu não consigo cortar por causa do fio amarelo. Desce aí, fio. Enfrentar o Kutiko é assim mesmo. Com o Great Sword, ele é bem facinho. Porque você só precisa esperar ele ficar parado e carregar o charge, soltar, defender alguns golpes. Ele é bem tranquilo mesmo. Opa, quase levei na cara. Se ele ficar girando em volta dele, ele vai ficar meio perdidão ali. Mas isso é enquanto ele tá normal, né? Quando ele entrar em rede daqui a pouco, as coisas vão ser um pouquinho diferentes. Eita. Friado. Ai. Toda vez eu esqueço dessa girada dele. Eita. Olha, passou por baixo. Bom. Não vou usar o Demon Drug aqui agora. Vou deixar pra mais tarde. E aí, você vai fugir da área, você vai ficar... Vai ficar, né? Então, vamos trocar ideia. Epa. Agora ativou o Rage, eu acho. Ou não. Vamos ver. E, Fernão, joguei paintball nele. Inteligência. Eu aqui falando. Não. Toda vez que vocês veem, o bicho joga paintball. E o babaco esquece de jogar paintball. Beleza. Toma, ó. Poçãozinha dessa aqui. Acho que ele foi pra aqui fora. Vamos lá. Acho que ele foi para 3. Vamos lá. Vamos dar uma olhada, então. Ué? Não? Ah, deve ter ido para 4. Então. Porque se ele foi dormir agora, eu vou bater quase nada nele, mano. Até eu vou ficar assustado com o poder da arma. Ah, não. Ele tá aqui. E aí, Kutiku. Aguenta aí. Pera aí. Tadinho do furaco, ele tá se fudando ali com os bichinhos. Fudor. Caralho. Para o lado. Que bom que ele negou o Plesiosti daquela jogada para o lado. Então, galera. Quando ele fica bufando essa fumaça aí, pulando que nem um louco, ele entrou em modo rage. Quando um monstro entra em modo rage, ele fica bem mais agressivo. Ataca muito mais rápido. Usa mais movimentos mais fortes com frequência. Mas, dependendo do monstro, a defesa dele abaixa um pouquinho, né? Então, dependendo do monstro, às vezes é melhor ele ficar em rage, por mais dano que ele tome. Mas, você também consegue dar mais dano nele. Vamos lá. Eita. Não, não. Demorei, demorei. Ai. Demorei demais. Beleza. Deixa o frango dos três. Tomou na cara, Veloso Príncipe. Tadinho. Isso é uma coisa massa do jogo. Muitas vezes os monstros se acertam e ajudam pra caralho. Principalmente quando é monstro grande se enfrentando. Eee. Eita. Ai, já tá mancando, filho. Oh, meu Deus. Tadinho de você. Eita. Bom. Eu vou acabar com ele. Acabar com a sua miséria com um golpe muito forte. Então, galera. Como eu sei onde ele vai dormir. Eu vou esperar um pouquinho pra ele poder dormir. E eu vou explicando como é que faz esse Demon Drug. O Demon Drug, pra você poder fazer, é bem simples. Você precisa de um Catalyste. Né? O Catalyste que pra você fazer, você precisa combinar isso aqui. Que é o Roney, que é o Mel. E um Bitterbug. Bitterbug você pode, geralmente, conseguir minerando, né? Na fazenda. Eu vou falar minerar, porque já é costume. Mas, é catando inseto na fazenda. E se você combinar um Bitterbug com um Roney, com um Mel, você faz o Catalyste. Misturando um Catalyste com uma Power Seed, você ganha o Demon Drug. Deixa eu ver. Ah, não. Ele tá na outra área. Nossa, burro pra caralho eu. Nossa, agora eu tenho que correr. Eu jurava que ele ia vir pra essa área aqui. Geralmente é a área dos pássaros, né? Mas, aqui é com o da Hatchian, essas coisas. Ah, tá bom. Vamos lá. Também serve. E aí, quando você faz esse Demon Drug, ele te dá um boost muito bom de ataque. Temporariamente, né? Vamos lá. Ô, Fih, você não vai saber nem que ele acertou você. Nossa Senhora. Ah, ele pôr bastante vida, né? Também eu enrolei pra caralho. Ah, tá bom. Ô. Ai, caralho. Ô, Cutico. Você não quer deixar terminar bonito o vídeo, né? Meu pai amado. Agora só ele. Hum. Se fudeu. Vamos pegar os itens dele. Mas, é, galera. É uma estratégia interessante vocês fizerem o que eu fiz. Não da mesma forma, mas... Deixar o monstro dormir. Vou trocar por isso aqui. Deixar o monstro dormir um pouquinho. Porque o primeiro dano que você dá no monstro, quando ele tá dormindo, é ele ter o seu dano aumentado. O dano que você causa é aumentado. Então, é interessante, às vezes, pra você dar um golpe muito forte. O que eu queria ter feito aqui com ele, era... O que eu vou trocar? O que eu vou trocar? Esse aqui, depois eu pego mais. Ah, o que eu queria ter feito com ele, era ter aumentado o meu dano, bastante. E acertado um charge 3, direto, na cara dele, pra dar o maior dano possível. E aí já teria dado o quest clear. Mas, eu não dei certo. Não deu certo de fazer isso. Ah, tudo bem. Acontece essas coisas, o monstro. Bom, galera. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, então. Se vocês gostaram... Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Comentem se tiver algum comentário, alguma crítica construtiva. Quero muito saber a opinião de vocês. Se inscrevam no canal.